O mundo vai mudando através das nossas mudanças. Olha essa encarnação, a nossa encarnação, o processo acelerado de mudança, de percepção de quem nós somos, de que nós somos divinos, nossa herança é divina, nossa herança é imagem e semelhança do Criador, que nós temos poderes sim, que a nossa realidade é criada a partir dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, a frequência que emitimos, e não obra do acaso, que se Deus quiser algo legal, vai acontecer na minha vida, não seria justo, não seria justo eu trabalhar, estudar, perdoar, ser grata, ser honesta, ser correta, e se Deus quiser algo maravilhoso acontecer na minha vida, chega a dar um nervoso das pessoas que acreditam nisso. Deus quer que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja incrível, porque ele é benevolente de amor, ele é puro amor, ele é puro amor, mas todo o poder dele é operado através de você, através de você, não adianta você ficar lá rezando, não adianta você se ajoelhar no chão com total vitimização, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse fracasso, essa pobreza, ele vai te dar mais pobreza, ele, metáfora, você está pedindo, implorando por pobreza, por escassez, e é essa a linguagem que temos que aprender. E quando aprendemos a linguagem que ele nos ensinou, que Jesus Cristo veio nos ensinar, porque a gente não aprendeu, e ele precisou enviar o filho dele, quando compreendemos o poder que a gente tem, o poder da gratidão, do pensamento sim positivo, que é o que dá forma, o pensamento é a matriz energética, é apenas o que vai dar forma ao teu sonho, mas sem nenhum poder de materialização, porque depende da energia, o combustível, o combustível depende da frequência, se o pensamento deu a forma da frequência negativa, você vai fabricar o negativo. Então o Criador, ele opera através de nós, e para que ele pudesse ser onipotente, onipresente e onisciente, ele nos deu livre arbítrio, gente. O livre arbítrio me dá a consciência de ser positivo ou negativo, o livre arbítrio é meu, a escolha é minha. Mas agora, você não tem o direito de continuar reclamando que a tua vida é uma merda, que a tua vida é desgraçada, você não tem esse direito. Você não tem, o preço é muito caro, porque quando você tem responsabilidade, quando você, desculpa, quando você tem conhecimento, aumenta a tua responsabilidade. Eu tenho o livre arbítrio de nunca mais gravar uma live? Tenho, porque eu tenho o poder de escolha, eu tenho liberdade de escolher, eu tenho o poder de escolher, eu tenho o livre arbítrio, liberdade, eu tenho o poder de tomar essa decisão. Com as quais as consequências? As consequências vão ser enormes. As consequências seriam gigantes pra minha vida. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Quando eu tenho conhecimento do que tem que ser feito, do que deve ser feito, de como eu preciso fazer isso, eu tenho responsabilidade sobre essa decisão. Eu tenho a responsabilidade. E o que eu quero dizer pra você? Você tem sim o livre arbítrio de simplesmente achar que todos nós, que todos os treinadores, que todos os escritores, de que todas as pessoas estão loucas e que você é vítima assim, que as pessoas te prejudicam, que você é o coitadinho, que você não merecia isso. Historinha, historinha, historinha. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece. Não é o que te aconteceu. É o que você faz com o que te aconteceu. É como se eu pudesse falar, beleza, e aí? O que você vai fazer com isso? Você quer contar essa história pra você a vida toda? Ou você quer mudar? Você quer juntar essa história? E você quer simplesmente transformar isso na história que você vai contar da tua vida? Porque tudo é positivo. Tudo, não importa o pior que tenha acontecido. Aquela situação, existe um porquê pra que aquilo tenha acontecido sempre para o teu melhor. Mas você pode escolher permanecer ali o resto da tua vida. Porque tem pessoas que despertaram e tem pessoas que vão partir dessa encarnação vão partir vítimas. Vão partir sentindo culpadas, sentindo fracassadas, sentindo que foram traídas, que foram julgadas vítimas. E vão voltar a mais 500 vidas. E quando você compreende que nós criamos a nossa realidade, que nós temos esse poder e que existe um processo pra isso, você não somente reprograma toda a tua história daqui pra frente, como você tem uma vida incrível. porque você entendeu, você começa a ler os acontecimentos, compreender o porquê cada coisa está na tua vida e qual o sentido disso tudo. Ninguém estaria me assistindo hoje. Quantas vidas já foram transformadas, quantas vidas curadas, quantas situações já aconteceram desde que você me assistiu. Quantos depoimentos você lê nas minhas redes sociais todos os dias? Hoje são milhares. Eu não posso falar que são dezenas e nem centenas, porque não são. São milhares. Milhares significa mais de mil depoimentos todo santo dia documentando coisas extraordinárias. Essas pessoas estão erradas? Eu estou errada? Nós estamos errados? É impossível. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos esses relatos, todas essas transformações, são pessoas que assumiram as rédeas, que decidiram transformar e modificar as suas vidas. São pessoas que simplesmente assumiram esse 100% de responsabilidade e compreenderam que o caos e a ordem sou eu que crio. E se eu criei todo este caos e tudo depende somente de mim, eu crio tudo aquilo que eu desejar, tudo aquilo que eu quiser. Todos esses depoimentos são pessoas criando histórias, curas, situações incríveis. Porque tudo vai operar através de você. Tudo vai operar através de você. O ensinamento está no holococriação, o conhecimento está no holococriação. Porém, quem utiliza esse conhecimento é você. O poder de entrar na tua mente e passar essas informações, colocar lá dentro, eu não tenho. O que eu sou é um agente de transformação que tem um manual, um manual da vida, um manual da criação na realidade. Eu tenho, eu decodifiquei o manual. Tanto que o holococriação é um dos, é o mais avançado e completo treinamento de cocriação na realidade do mundo. Ele é o manual da criação da realidade. Eu decodifiquei porque eu fiz isso com a minha vida e eu sou exemplo sim. Eu me considero um exemplo porque enquanto eu não era exemplo, eu não conseguia bater no meu peito e estar aqui na minha integridade, na minha verdade, de aquilo que você vê ou brincando ou mais séria ou mais firme ou mais brincalhona ou falando uma besteira, essa sou eu, Elaine, enquanto essência. Porque eu passei pelo processo da transformação, construí tudo aquilo que eu desejei, criei a vida dos meus sonhos e hoje sim, eu tenho o manual da criação na realidade, mas o manual opera através de você. Então, quando aprendemos tudo isso, qual é o nosso poder na criação da nossa realidade, o primeiro princípio de assumir a minha responsabilidade por tudo aquilo que está na minha vida, as coisas começam a dar resultados. Eu lembro de uma pergunta que foi me feita assim, Elaine, mas quando o teu maior problema é o teu marido que te irrita? Ouvindo tudo o que você ouviu, o que você acha? Olha ao lado. Certamente você está com o marido com a esposa. O quanto ele te testa, o quanto ela te testa. Se está na tua vida, existe uma cura para ser feito. Porque aquilo que te incomoda no outro, você só percebe e só está te irritando porque está em você. Porque senão, não faz nenhum sentido pra você. E foi o exemplo que eu dei ontem. Talvez, por que incomoda você, mas não incomoda a outra pessoa? Em algum grau, a nível inconsciente, está em você. porque nós só vemos e reconhecemos, se torna real no outro, aquilo que está vibracionalmente em ressonância comigo. Alguma coisa dentro de mim é igual. É igual. Por exemplo, se o meu marido é agressivo e eu sou um poço de amor, um poço de calmaria, como que eu posso ser igual? Ah, posso ter certeza que sim. Algo dentro de você está em espelhamento. Porque senão, você não perceberia. E você não estaria com esse ator. Esse ator é o ator perfeito para a tua cura, para o teu processo de expansão, de reconexão, de realinhamento. Então, por exemplo, você pode ter tido um pai extremamente muito autoritário. Um pai agressivo. Algo que te irritava, que te incomodava. Algo que te fez sofrer muito. E por você querer evitar aquela situação na tua vida e por você ter pensado psicosomatizado esse pensamento, essa atitude, essa angústia de algo que você queria se livrar, você queria sair de casa, quem foi teu marido? Teu marido pode ter sido o pai autoritário. Então, eu só quero que você compreenda o espelho neurônio como algo sim está em espelhamento mostrando para você aquilo que precisa ser curado. Entenderam? Então, esse é o ponto de tornar consciente isso tudo. Quando começamos a tornar consciente, esse caos que eu vivo, por que eu estou vulnerável a isso? Qual parte minha está presa nessa situação que não me permite mudar? Qual parte minha insegura? Qual parte minha fracassada? Eu conheço pessoas que estão em situações de fracasso porque participaram, enquanto crianças, de uma falência familiar. Então, essa falência foi tão sofrida para a família e para essa criança por não compreender aquilo que estava acontecendo sendo que ela não consegue dar um passo rumo à prosperidade dela. Ela quer a prosperidade. Ela faz tudo pela prosperidade, mas inconscientemente estar na zona de conforto, estar em uma posição segura é a prosperidade para a mente. Então, quando eu começo a identificar todos esses detalhes, eu começo sim a modificar. E é triste, mas as pessoas, em geral, elas não se comprometem mesmo com o crescimento. E outras querem, como vocês que estão aqui. Mas eu conheço milhares de pessoas que não se comprometem com o crescimento. Nem com uma vida desgraçada, né? Pois julgam-se vítimas do destino quando alguma coisa ruim acontece, a culpa é do outro, foi o outro, como isso, não sei o que, Ana. Por quê? Falta de consciência. Falta de consciência. Toda, toda a realidade passa a existir quando nós temos consciência, porque a consciência é autoconsciente. Então, é falta de consciência. Falta de consciência de que nós somos criadores da nossa realidade, nós somos 100% responsáveis por tudo que serve a minha vida. 100% é tudo, gente. É tudo. Se você for na padaria, comprou pão estragado, mas as pessoas se tornam chatas e neuróticas quando elas querem. E talvez eu tenha sido assim também. Lá no começo, por que eu criei isso? Não interessa. Você tem que desaprender isso. E hoje, acontecem coisas na minha vida que eu não tô nem aí. Tipo, aconteceu ok, vamos lá, vamos lá pra frente, qual o próximo evento? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar o tempo todo focada pra onde estamos indo. E aonde eu quero chegar falando isso tudo? Tá, é ok, legalzinho que você tá falando, mas e aí? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na solução disso tudo. Na mudança da minha energia, na mudança dos meus pensamentos, na modificação da minha consciência, na reprogramação da minha consciência. A reprogramação da consciência que eu tenho, que eu nasci, que eu vim pra cá, que eu desenvolvi até esse ponto da minha vida. é o que a gente faz no logo com a criação. Essa reprogramação total da mente. As pessoas, elas não mudam por falta de consciência. Mesmo quando a gente pede pra alguém mudar, quando a gente indica alguma coisa pras pessoas, essas pessoas estão num nível de consciência tão baixa, um nível realmente de, o nível 1, né, que é uma consciência de ignorância. e esse é o nome mesmo, assim, que eu dei, porque é um ignorante mesmo. Um ignorante em toda a consciência que a gente tem sobre a vida. Então, ele é ignorante para isso. Então, ele tá numa consciência de ignorante. Ele acha que você que é o ignorante, porque ele não acredita no que você está falando. Então, é falta de consciência, é resistência, é um processo de negação, é uma frequência de contração, que são as frequências aqui, ó, de contração, frequências baixas, tá? E aí, também existe o que? Existe o medo da mudança ou o medo da luz, o medo da transformação, o medo do que pode acontecer, né, as consequências. Por quê? Por falta de consciência de novo, porque todas as minhas decisões que estão embasadas na minha felicidade, na minha prosperidade, sempre serão resultados incríveis. Então, dois assuntos dentro do que eu tava falando. Só, vocês só estão me assistindo aqui hoje porque eu transformei a minha história de caos simplesmente na história incrível de transformação que eu conto pras pessoas. Enquanto pessoas como você que tá aqui me assistindo, você continua contando a tua história ruim, você continua contando a tua história fatalística sem ter modificado o ressignificado, ter ressignificado ela. Você continua vítima de uma traição, de um abandono, de uma falência, de alguém que te enganou, que alguém te roubou, sendo que essas pessoas, todas elas, 100%, estavam apenas encenando os teus medos. Medo de ser enganado, medo de ser traído, medo de ser, medo de perder o emprego, medo de não dar certo, pela insegurança, pelo não merecimento. De repente, você tem um casamento legal, mas você não sente merecedora de estar ali, você acha que você não vale nada. Então, o teu sentimento de menos-valia, o teu sentimento de falta de autoestima, de não merecer, vai trazer uma ação, uma materialização de uma forma ou pensamento para que possa validar o quanto você realmente é uma fracassada, o quanto você realmente não é merecedor, o quanto você realmente e simplesmente colocando a culpa no outro. Sim, ele teve um ato e ele vai ter as consequências do ato dele. Porém, você também é uma atriz na vida dele, então a gente não tem que se preocupar com a vida do outro. O universo se auto-regula o tempo todo. Existe uma auto-regulação do sistema. Por isso que a maior vingança contra o inimigo é o perdão, eu não tenho que fazer nada contra ele, porque a ação e reação, as mesmas leis físicas e as leis cósmicas que regem a minha vida, regem a dele. Ah, mas ele pode ser feliz? Pode. Por um tempo determinado, com hora e data marcada. Agora, Vou ou perder o ano km E por um tempo no a gente pode ter tudor e